Continuando no tema do negacionismo, falando de uma forma mais prática sobre o que a FAPESP pode fazer, acho que hoje um dos maiores desafios, professor, de combater o negacionismo é que ele vem de alguns profissionais e até cientistas que por interesses que a gente desconhece, são múltiplos, podem propagar um discurso negacionista. E a gente viu durante a pandemia e também diante dessa questão das mudanças climáticas, cientistas que em outros momentos foram respeitados, o exemplo, não vou citar nomes, mas talvez o exemplo mais conhecido é um cientista de São Paulo que foi apoiado pela FAPESP, que depois foi integrar o gabinete paralelo do governo Bolsonaro contra a vacinação e essas pessoas propagando esse discurso, elas têm um poder de autoridade que tem um eco maior na população. O que eu queria saber de forma objetiva é a FAPESP, além de fomentar a boa ciência, ela tem alguma iniciativa para monitorar cientistas que por alguma questão, por algum interesse, foram para esse lado do obscurantismo, para que eles deixem de ser apoiados nas suas áreas, diante dessa situação de polarização e aumento do negacionismo. Vocês têm esse olhar mais apurado para isso agora? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque ela tem uma implicação ética e uma implicação de política científica. A FAPESP não julga cientistas, ela julga projetos, propostas. Então, se o indivíduo é do bem ou é do mal, não nos cabe opinar sobre isto e você pode perceber que isto poderia nos levar para situações muito perigosas. Então, esse cientista que você citou, se ele tiver uma proposta científica sólida que os assessores examinem e digam, do ponto de vista de ciência, está bem fundamentada, eu imagino que ele receberá, receberá apoio financeiro. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Por mais prejudicial que eu entenda como pessoa e como líder de ciência, etc., que isso daí prejudica o desenvolvimento da ciência, etc. Mas a não ser que haja uma penalidade aplicada por um tribunal de ética, por alguma coisa, não nos cabe fazer este julgamento das pessoas que fazem a ciência de um lado ou do outro. Mas nem dentro de um processo administrativo? Mas por que eu abriria um processo administrativo contra ele? Se o pesquisador tem uma postura anticientífica que coloca a saúde pública em risco, isso está diretamente relacionado com o ofício dela, né? Precisa que alguém o denuncie principalmente no ambiente onde ele vive, onde ele trabalha. O ambiente onde ele trabalha é a universidade. Quer dizer, o primeiro passo teria que ser tomado pela universidade. Este é um ambiente muito mais propício a esse tipo de análise, porque a universidade tem instrumentos para isso. Por exemplo, existe uma, eu fui para o reitor, tem uma comissão de ética, a qual você pode submeter e onde esta pessoa poderá se defender, poderá defender suas ideias. Está certo?